Música Senhoras e senhores, com muito prazer, voltamos à presença de todos vocês com mais um Você Sabia. E eu acho que a nossa programação de hoje vai ser bem simples e bem agradável. Principalmente o sexo feminino e as crianças deverão gostar muito dela. Estamos trazendo da Bahia, que agora já morando em Arroio do Meio, uma médica veterinária. E normalmente, com a Camila de Albuquerque Rocha, nós vamos falar nos bichinhos, né? A tua profissão foi uma escolha própria? Ou teus pais queriam que tu tivesse uma profissão? Tua mãe queria outra, o namorado queria outra, e tu disseste, não, eu sou baiana das duronas, eu vou ser veterinária. Foi isso que aconteceu? Exatamente o que aconteceu. Os meus pais não queriam que eu fosse veterinária. Meu pai tinha o sonho de me ver advogada como ele. E eu resolvi, eu saí de casa, eu fiz faculdade fora, e eu, na verdade, fui fazer agronomia. E eu não me identifiquei muito com o curso, mas eu só tinha amigos da veterinária. E eu comecei a viver muito com eles, conhecer o curso, e acabei me apaixonando, e eu tive que fazer vestibular de novo, porque eu queria muito fazer veterinária. E assim, nesse teu, aquele teu começo, foi muito difícil? Foi. Foi difícil, meus pais não me apoiavam muito, eu estava fora de casa. Foi muito complicado, assim, a saudade também. Já estou há bastante tempo fora de casa. Mas foi, eu fui me encontrando no curso, eu fui gostando do que eu estava fazendo, e eu fui achando força nisso para poder continuar. E como é que tu começaste? Começaste com elefante, com tigre, com os gatinhos, como é que tu começaste isso aí? Eu sempre gostei muito de cães e gatos, mas por gostar demais, eu não conseguia ter frieza para tratar deles. E eu comecei com bovinos e com cavalos. Era o que eu mais gostava, eu gostava de clínica de grandes. E era nisso que eu atuava e passei boa parte do meu curso, estudando isso, estagiando nisso, só em clínica de grandes. Gostava muito de cavalo, ia em aras, ia em hospital de grandes, era mais essa parte que eu gostava. E trabalhar, mas trabalhar hoje, para ti, se tu fosse escolher, tu ia para bichinhos pequenos e coisa, cães, gatos, ou tu ficaria com o gado e o cavalo? Na verdade, já do meio para o final do meu curso, eu acabei mudando um pouco o foco. Porque, na verdade, o que eu conhecia muito da veterinária era só isso, só tratar dos animais, tratar de cachorro e gato, tratar de cavalo, tratar de vacas. Mas eu acabei descobrindo depois a área de alimentos. Eu passei a visitar frigoríficos, eu passei a visitar essas criações mais voltadas para a parte de abate, controle de doenças, controle de zoonoses. E foi nisso que eu acabei me encontrando, realmente, já para o final do curso. E é o que eu mais gosto de fazer, realmente. Mas a profissão não fica mais difícil, porque isso está na mão de grandes empresas, essas colônias também. Do que lidar com os bichinhos ali, menores, que vêm para o colo. E o teu coração não deixa trabalhar direito. É, eu não consigo, quando eu vejo um cachorro ou um gato sofrendo, eu sofro junto. Eu não consigo pensar assim, nossa, eu vou fazer tal coisa para poder ajudar. Eu já fico me apavorada. Já fico ali sem saber o que fazer. Ai, está sofrendo, não consigo ter aquela vontade, aquela ânsia de vou tratar, tenho que fazer isso, vou ajudar, sabe? E como mulher, quer dizer, tem muito homem nos ouvindo agora. Como mulher, qual foi a tua maior dificuldade no tratamento dos animais de bom tamanho? Vacas, equinos, qual foi o que mais te preocupa quando tu vai tratar de um animal desses? Como veterinária, como profissional, eu nunca tive dificuldade em termos de peso, em termos de conseguir lidar com o animal. Por incrível que pareça, a dificuldade maior é lidar com o proprietário. Porque, às vezes, os proprietários não conseguem enxergar uma mulher como uma profissional de qualidade. Aí é complicado. Como eu já ouvi algumas vezes, não, mulher não, vou procurar um veterinário de verdade. Verdade, tem acontecido isso? Sim. Mas é, tu sabe que eu achei que isso não existia mais. Eu estou tão satisfeito que a minha mulher trabalha muito mais do que eu. Eu estou mais parado, né? Meu filho cozinha melhor do que ela, então ela trabalha comigo, mas é uma coisa maravilhosa. Tu já alcançaste aquilo que o teu sonho dentro da tua profissão? Tu já alcançaste ou tu estás entrando agora? Eu estou entrando agora. Pode dizer que sim, eu estou entrando agora, eu me formei há pouco tempo. Eu me formei e não tenho nenhum ano ainda. Então, eu estou ainda entrando na profissão. Como eu não sou daqui, eu estou entrando agora no mercado daqui, da região. Estou me adaptando ainda. Mas o gaúcho tem muita aparência com o pessoal da Bahia. Tem pessoas que vêm para cá, se adaptam maravilhosamente bem. Os baianos não têm... Os baianos são mais ou menos que nem os gaúchos. Eles vão para onde eles forem, eles se ajeitam. E eles vêm para onde vêm, eles se ajeitam também, né? E para tu estiver realmente no ponto... Hoje tu já te consideras com toda a capacidade de atender os animais. Tu gostaria de fazer alguma especialização no trato com eles? Sim. Vamos ver, vamos ver quais são essas coisas. Eu estou em busca agora de fazer um mestrado. Eu já estou entrando em contato com professores da Univates, aqui em Lajeado. Eu já tenho contato com uma professora da parte de biotecnologia de alimentos. E eu estou... Já estão abertas, inclusive, as inscrições. Eu estou em busca de fazer um mestrado com elas. E nós vamos ter isso aqui? Sim. Aqui na Univates, em Lajeado, a parte de biotecnologia de alimentos. Questão de probióticos, pré-bióticos, encapsulamento de bactérias para ajudar no funcionamento do intestino, dos animais e tal. Ou para humanos também. É bem legal. Além disso, eu estou buscando também em outras instituições, a distância ou presencial, para fazer essa especialização, tipo, pós-graduação, a distância ou presencial, na parte de alimentos. Na parte de vigilância sanitária, de controle de qualidade, tudo isso. Quer dizer que cirurgia e essas coisas não estão no teu pensamento? Não. Nunca fez uma cirurgia em Lajeado? Sim, já fiz. Já fez? Já fiz. E teve bom sucesso? Sim. Sim. Isso é ótimo. E no momento que tu estabelecer, não foi ainda ou não chegou uma hora dessas, né? Ainda não. Uma hora dessas. E se alguém gostasse de contratar, por exemplo, ter esse frigorífico, os negócios, tudo, em que setor que tu gostaria de ser contratada? Eu sou atuante da parte da qualidade, né? De inspeção e qualidade de alimentos de origem animal. Mais alimentos. Isso, da parte de alimentos. Toda essa questão de frigorífico, de fábricas que beneficiam produtos de origem animal, de carne, de leite, ovos, mel, tudo isso, eu estou bem... Eu gosto de estudar, é uma coisa que eu gosto realmente de entender, de atuar. Mas nesses alimentos, tu vê a qualidade do alimento ou tu prepara os animais para que essa qualidade exista? Ambos. As duas coisas. Tem toda a parte antes do abate, que a gente chama de inspeção antemortem, que é ver se os animais estão saudáveis, se precisa tirar algum para não ir para um abate normal, e depois ver o que é que ele tem, ou... E também tem a questão de documentos, de ver se está tudo ok com vacinação, com os remédios, com a ração que ele recebeu, tudo ok, essa parte anterior ao abate. E também depois do abate a gente tem que ver, porque às vezes o animal está por fora saudável, mas nem sempre por dentro é o que reflete. Então, assim, às vezes a gente tem que estar atento também depois do abate para ver se o animal tinha alguma doença, se a carne está boa para consumo, tudo isso é uma coisa que eu gosto de fazer, porque não é só voltada para o animal, mas é uma coisa que a gente pensa nas pessoas. Eu vejo a minha profissão voltada para a saúde, assim, para a saúde das pessoas, eu estou garantindo aquele alimento saudável para as pessoas que vão comer, para a minha mãe que vai comer, as pessoas que estão em casa. Eu acho essa parte muito legal da veterinária, e que nem todo mundo conhece, né? Exatamente. E me diz uma coisa, aqui o cara fica doente, ele vai lá para o hospital, o cara faz radiografia, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, vira o cara para um lado, vira o cara para o outro. Como é que tu vira o cavalo, a vaca, o boi para um lado e para outro? É complicado, porque que nem a gente quando vai no médico, a gente diz, dói assim, dói em tal lugar, dói quando eu durmo, dói de manhã. E o animal a gente não sabe dizer. E principalmente se o proprietário não está muito presente com o animal para dizer, ah, eu vejo ele fazer isso tal hora. Aí é complicado, a gente tem que juntar tudo que a gente aprendeu e pegar o cavalo e realmente virar de um lado para o outro. E ver toda a questão de frequência, cardíaca, respiratória, temperatura. Ficar realmente acompanhando o animal, fazer todos os exames que a gente puder. Porque é difícil. Sabe que eu sou esotérico? O esotérico faz o pêndulo. Eu não sei curar ninguém, mas onde está a doença eu sei. Pego o pêndulo e o pêndulo me diz direitinho, tu já conhece o negócio de pêndulo, né? Ele vai dizer direitinho, a doença está aqui, está ali, está lá. Se vai fazer mal, não vai. Agora, aceitar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, não sei nada. Mas se é onde a doença está, eu sei. Já sabe que está ali, já é alguma coisa, né? Ali tem alguma coisa. E tu ainda tem, para ficar mesmo perfeita no teu serviço, assim, aquele doutor lá de bem de cima, tu está perto já de chegar? Porque do jeito que tu está falando comigo, tu está entendido, tu está muito bem, né? Não, mas eu acho que a gente tem que estar sempre disposto a aprender. Porque sempre o mal e o bem vão crescendo, né? Sim, vão se renovando, vão doenças surgindo, vão surgindo bactérias diferentes, remédios diferentes. Então, mesmo que a gente ache que entende, quando vê, a gente ainda tem muita coisa para aprender. E aqui no Brasil, o que mais preocupa, o veterinário, a veterinária que está conversando comigo, o que mais preocupa nas doenças que os animais estão sofrendo? Depende da área. A gente trabalha mais, eu quero me perguntar mais, então, para te completar, para o matadouro, para abater um animal. Dá para fazer um exame grande para abater o animal antes de ser abatido? Porque ele chega ali e já vai para o abate, né? Não, a gente tem que examinar antes. A gente examina os animais porque tem aquelas doenças mais perigosas e mais características, por exemplo, para bovinos. A gente sempre está atento à aftosa, por exemplo, à brucelose, tuberculose. Então, a gente tem que ver os animais, passar um olho geralzão, mas, assim, a gente tem que estar sempre atento. Por exemplo, se o animal está mancando, que a gente chama de claudicando, isso significa que ele pode ter alguma lesão que pode ser característica de aftosa. Então, a gente já tem que ficar de olho, se ele tem lesão na boca, tudo isso a gente vai olhando. É aquele meio olhar por cima, mas que, ao mesmo tempo, a gente está... Tem condições de olhar por cima, né? Isso, a gente treina também os funcionários da empresa para eles poderem estar auxiliando a gente, para eles irem separando esses animais que eles vão vendo. Porque aí a gente pode olhar um por um depois, para dizer, ah, esse aqui pode ser suspeito de tal coisa. Não vai para o abate. E aí a gente já vai deixando de fora. Porque não pode arriscar. Assim, ah, vai, deixa e vê o que é que vai dar. Mas e se pá, sabe, a gente erra, né? Não há maneira de dizer que não era. Eu sou filho de um médico, quando ele fazia qualquer coisa, ele ficava quase que em desespero de não ter ali, né? Ali, depois que ele está estaqueado lá, o boi, não tem mais como ver se ele tem alguma doença ou não. Ou tem alguma coisa, se for interna mesmo. Tem, porque a gente faz a verificação da carcaça e das vísceras, né? A gente olha as vísceras para ver se tem algum sinal de doença. Porque cada doença vai deixando uma marca nos órgãos, que é a parte patológica da coisa, né? Se a gente vê que tem alguma lesão no fígado, que é característica de uma doença, olha, já separa a carcaça. Porque por mais que não tenha nada na carcaça, se tem na víscera, já é indicativo, já tem que separar a carcaça. E daí a gente vai... Ou às vezes tem na carcaça, mas não tem na víscera. Tem que separar as vísceras do mesmo... A gente vai sempre alinhando a carcaça com as vísceras. Porque se tem um problema em um dos dois, que não foi identificado antes do abate, ali a gente já consegue ver e tem que separar da mesma forma. E isso acontece muitas vezes? Com certeza. Não doenças mais graves, claro. A gente não... Não é comum a gente pegar uma fitosa, por exemplo. E se pega, é uma coisa muito complicada. Tem que ser notificado o ministério, tem que ser notificada a propriedade, tem que fazer um vazio sanitário na propriedade. Já é uma coisa mais bem complicada. Mas coisas mais comuns, por exemplo, a gente encontra muito fácil um animal que está com um abscesso, por exemplo, que foi em função de uma medicação de forma errada, ou a agulha estava suja, alguma coisa assim. Então o animal tem aquele abscesso na carcaça, a víscera está boa, mas a carcaça não está. Então tem que pelo menos tirar aquela parte que está contaminada. Isso se já não comprometer a carcaça inteira. Porque aí tem que colocar tudo fora. Não tem mais jeito. Mas é bem comum esse tipo de... É exatamente essa a importância do veterinário dentro do frigorífico. Dentro de abatedouros, dentro desses estabelecimentos que fazem embutidos, por exemplo. A gente está sempre vendo a qualidade daquele produto para ver se ele realmente está apto para ir para a mesa do consumidor. Bom, agora nós tivemos sempre uma mulher pequenininha falando sempre nos animais bem grandes, né? E as galinhas? As galinhas. O meu pai cria galinha caipira. É muito legal. Mas é muito bom para comer caipira. Sim. Eu tenho frigorífico que só matamos o caipira, o frango e a galinha caipira. E é boa. É uma carne diferenciada. É sim, bem diferente. Deus te herido. Pessoa que come uma vez. Principalmente eu que fui criado muito fora, muito para fora. Meu pai era médico de um lugar pequeno, né? Então a gente estava acostumado a ver aquilo. Mas aí como é que funciona o exame de galo e galinha? É mais... A gente... Eu acompanhei na minha época de estágio, eu acompanhei, mas eram frangos, mas não caipira, né? E daí a gente fazia mais por amostragem. Por exemplo, se a gente está vendo que os animais estão com algum tipo... A produção caiu, por exemplo. Não que chegue, você não chega a ver algum sinal característico no animal. mas você vê que a produção está caindo, a quantidade de ovos ou o ganho de peso, alguma coisa assim. Você vê que tem alguma coisa errada. Então você já pega por amostragem para pegar alguma quantidade... A depender do tamanho do seu plantel é pegar alguma quantidade de animais e vai levar para a necrópsia. Para você ver por aqueles animais o que é que está cometendo o seu plantel. Se é algum tipo de... De verminose, alguma coisa assim, para você poder tratar o geral. Entendeu? Já quando eu tive o contato já com as do meu pai, óbvio, é um pequeno produtor, já é bem mais daquela coisa. Morreu. Ah, morreu. Poxa. E vai indo. Mas e depois do abate, quando ele está naquelas nóis ali, andando de lá para cá, de cá para lá, eu às vezes olho ali e digo, mas se esse bicho aqui tiver bicho de pé, ninguém vai enxergar? É rápido, né? Aquilo ali é muito ligeiro? É, é bem rápido. Eu já acompanhei também em empresa maior, assim, para exportação, por exemplo, e é muito rápido. Você tem que ter um pessoal realmente bem treinado. Você tem que treinar bem o pessoal para poder te auxiliar, porque você sozinho não vai conseguir ver. Já te imaginaste sair do matadouro aqui, que nós temos aqui em Lajado, bastante matadouro, e cair no matadouro de codorna? Para fiscalizar. Sim. Que é um bichinho desse tamanhinho. Eu, por incrível, eu não conheço ainda frigorífico de, no caso, um abatedouro de codornas. Eu conheço de... Se quiser oportunidade, fala com o teu marido, que é meio... Teu noivo, não é marido ainda. Fala com ele, que nós vamos lá, o nosso lá. Sim, eu tenho muita vontade de conhecer. É como eu te disse, a gente tem que estar sempre aberto a conhecer coisas novas. E eu não conheço, e eu quero conhecer. Eu conheço, por exemplo, abate de frangos, em que é feito, por exemplo, a insensibilização com uma pancada na cabeça, por exemplo. Em compensação, eu conheço já que tem choque na água. Então, assim, varia muito. Depende do animal, depende do tamanho da planta frigorífica que você tem. Então, eu realmente, eu conheço para frangos. Mas para codorna, eu não conheço. Já lá no interior, por exemplo, lá o pessoal dá valor em ter o animal vivo. Você não comercializa uma galinha caipira, tipo a carcaça. Lá você... É cultural das pessoas quererem pegar o animal vivo e matar. Então, por exemplo, para lá, não compensa você ter uma batedoura de aves caipira. É melhor você comercializar a ave viva. Aí é bem diferente. Tu chegastes até esse ponto, né? O que mais tu quer atingir? O que eu te preparar mais, chegar no ápice da tua carreira como veterinária? Falta muito? Falta. Entende uma barbaridade, mas sempre, eu não sei, mas vocês sempre sabem que tem mais alguma coisa e que tem coisas por vir que ainda não chegaram. não é isso? Sim. Eu quero... A gente não pode ser, assim, aquele ambicioso ruim, mas a gente tem que ter sempre aquela ambição de crescer. E eu quero realmente, eu quero conhecer muito, eu quero me aprimorar na área, eu quero conhecer coisas novas, eu quero realmente ser uma veterinária da área de alimentos boa. Daquela pessoa, assim, tipo, poxa, eu tenho uma dúvida, eu vou perguntar para a Camila, porque a Camila vai saber. Eu quero ser realmente uma pessoa que... Eu não quero dinheiro, eu não quero fama, eu quero realmente ser boa naquilo, eu quero dormir tranquila de noite e saber que eu mandei alimento seguro para várias pessoas, sabe? E mais para frente, eu quero realmente ser produtora também, né? Ter o meu frigorífico, ter a minha produção. Quer trocar ficha, não quer ser só... Sim. Eu tenho uma frase assim que às vezes já disse mais vezes, devo ter dito mais vezes aqui, que se tu não pensa no teu futuro, não pensa nisso, tu nascesse velho. Agora, se tu trabalha bastante, faz tanto, aí tu vai ser grande na tua pátria e a pátria vai ser grande em ti. Isso eu tenho dito como um estímulo. A gente não... Meu pai sempre dizia, na medicina, a gente nunca chega no fim. E a medicina do meu pai, era do tempo que a anestesia era uma tragédia, e o cara no apendicite às vezes acordava. Era uma coisa terrível. Não é que nem hoje uma segurança, que essa medicina já está quase fabricando um ser vivo, né? E os veterinários daqui a pouco vão chegar dizendo, para que nós vamos botar os bichos para astar? Já vamos criar um aqui que vai direto para o pasto. Olha, foi uma... uma satisfação muito grande conversar aqui, né? Eu não sei se tu gostaria de... Se tivesse alguma empresa, tu estás vindo de lá, já está trabalhando, mas assim, que gostaria de conversar contigo, tu estarias à disposição, né? Porque tem muito frigorífico, tem muitos abates, tem muitas coisas, porque tu também... Criação de cães, muita gente, muita gente, né? Isso seria interessante ter um conhecimento, tu podes até deixar o endereço teu aqui comigo ou com a Ivone, aí se alguém perguntar na entrevista, a gente poder dar o endereço, passar para eles, para que tu comece a crescer mais ligeiro. Crescendo, tu está, porque a gente sentiu o teu comecinho ali, e agora tu já está falando como gente grande, né? na profissão, na profissão, né? Mais alguma coisa? Não, eu agradeço a oportunidade, e eu espero realmente, eu quero ter novas oportunidades aqui na região, quero crescer, e eu quero realmente conseguir alcançar o que eu estou buscando, que é realmente conhecimento na área, eu quero me esforçar, e é isso. Então, eu te agradeço muito, desejo que sejas muito feliz, e que todos tenham gostado disso que eu consegui fazer com que essa linda moça contasse para vocês sobre os cachorrinhos, gatinhos, ela não gostou muito dos cachorrinhos e dos gatinhos, mas também dos animais grandes, é vantagem ter mais conhecimento. Até a próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho